A Ti, meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A Ti, meu Deus, eu quero oferecer meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer. A Tua ternura, Senhor, vem me abraçar e a Tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o Teu seguidor e Te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de Tuas mãos. A Ti, meu Deus, que és bom e que tens amor, ao pobre e ao sofrer. Você vir esperar em Ti, Senhor. Humilde se alegrarão, cantando a nossa canção de esperança e de paz.